A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar sobre urbanismo, nós vamos falar sobre paisagismo e também sobre florestas. Por isso, a gente recebe aqui nos estúdios do Repórter MT o engenheiro florestal Marcelo Pissurno. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Repórter MT. Cuiabá ainda sustenta o título de Cidade Verde. Ela ainda faz jus a esse título, Marcelo? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Eu acho que Cuiabá foi no passado. A gente costuma dizer que era a cidade dos quintais. A gente cresceu nas casas que tinham muitos quintais, aquele terreno comprido, estreito, e lá no fundo tinha um pé de manga, um pé de caju. Então, quando a gente olhava de longe, de fora, você via muito verde entremeando a cidade. E, por exemplo, Cuiabá é considerada a 15ª capital mais arborizada do Brasil. Ela perde, por exemplo, para São Paulo. Imagina, a cidade de pedra tem mais árvores que Cuiabá. Marcelo, como assim, como assim Cuiabá perde para São Paulo, que é uma cidade de pedra? Pedra, é. Ali só tem cimento. Como assim a gente perdeu o título para São Paulo, por exemplo? Ficamos atrás de São Paulo no quesito de urbanização. Eu falo que aí quer desconstruir informação que a gente cria, que nem sempre é verdade. Por exemplo, vamos falar de São Paulo. São Paulo a gente é conhecido como cidade de pedra, cidade do trânsito, dos carros. Por exemplo, São Paulo não é a grande maioria que mora em prédio, a grande maioria mora em casas. Você vê que não é uma cidade 100% vertical, você vê só um miolo ali do centro expandido que é lotado de prédio. Tem a cultura de plantar árvores. Você vê que também, vamos trazer um pouco para a história de São Paulo, tipo o final do século XIX, a cidade começou a se transformar, higienizar, melhorar. Já foi construção dos bairros mais limpos, higienizados, ricos, abastados. Por exemplo, região dos jardins, região de Pinheiros, Higienópolis. E ali começou até a cultura de plantio de árvores. Hoje, se você andar nessa região central, você vê muitas ruas arborizadas, você consegue andar sempre sombra. Mesmo árvores de baixo defiação, que aqui o pessoal tem essa fobia, esse medo. Então, tem que podar essas árvores de baixo defiação, principalmente energiza. Então, ela teve o cuidado de plantio, árvores de grande porte, mesmo entre as fiações, você consegue andar na sombra. Fresco, você vai, às vezes, no inverno lá, você congela. Tão frio que é debaixo dessas, realmente, zalamedas, dessas galerias de árvores. Isso também está muito ligado, a gente fala, o verde também tem um disparate sócio-financeiro, sócio-econômico. Por exemplo, você vai nos bairros ricos, você vai ver mais jardim, mais verde e mais arborização. Você vai nos bairros mais pobres, você não vê arborização, você não vê jardim, você não vê urbanismo, você não vê rua, você não vê nada. E você consegue ter imagens aéreas, sabe? Tem alguns sites que eu sigo, eu gosto muito de geografia, de imagens satélites, você comparando os bairros. Você pode até pegar aqui no Cuiabá mesmo, tipo Boa Esperança, o Xangri lá, ou um condomínio, né? Comparar, às vezes, com um bairro lá no Pedra 90. Cuiabá, você vê que a gente não planta árvores, quando planta pequeno porte, faz a poda drástica, não temos sombra. Palmeira, vai ter esse disparate com o bairro da periferia, carente com a zona central. O que mais? É outra coisa também importante, a gente pensa em árvore, em verde. Também ilhas de calor, né? Concentração de ambiente muito urbanizado, né? Asfalto, calçada, prédio, casa, carro. Então, você vê uma área mais quente, mais barulhenta, mais inóspita, comparado com uma área verde. Então, por exemplo, às vezes, a gente até acha que a principal ilha de calor está ali no centro, na prainha. Mas não, a gente pode ver que existem outras ilhas de calor dentro de Cuiabá, por exemplo, CPA. Você vê que é um bairro antigo, né? Entre aspas, planejado. Mas você vê, você anda no CPA, são ruas largas e calçadas estreitas. Logo, não temos árvore. E o calor é intenso. É, outra comparação de ilhas de calor e falta de arborização em Cuiabá, é o Santa Terezinha. É um residencial imenso, planejado, construído, de casas prontas. Eu acho que ali mora 4, 5 mil pessoas, famílias. E você vê que não tem uma árvore na calçada. E você olha uma imagem aérea dela, assim, você vê que é árido. Você vê o CPA árido, seco e quente. E você vê um bairro novo, um loteamento novo também árido, seco e quente. Então, você vê que, você vê dois bairros planejados que não foram preparados para plantio de árvore. E as pessoas também não plantaram. Então, você vê que falta árvore nas calçadas. E isso também é graças a um índice. Isso é ciência, é dada a informação. Chama IAV, Índice de Arborização Viária. E você vê que o nosso índice perde para São Paulo. A gente está em 15º lugar, São Paulo acho que está em 4º ou 5º lugar. Você vê que eles têm mais ruas dentro das avenidas, dentro das ruas, debaixo de calçada, em praça, em parque, comparado a Cuiabá. E a gente pode, tipo, é fácil, né, pensar. O meu CPA não tem árvore, o Fernando Corrêa não tem árvore. Andar nas calçadas não tem árvore. Imagina, você anda aqui no meu CPA nas calçadas. Não tem soma. O Fernando Corrêa é a mesma coisa. Não tem. Você vai nos bairros. Você vê os bairros antigos vão cortando. Você vê que quando a árvore você vai cortando, você vai perdendo. E temos para Campo Verde também? Campo Grande. Para Campo Grande? Campo Grande está em 1º. Me parece que o Cuiabá não tem um pouco de preguiça de varrer a calçada. Também, também, também. Vários quesitos dessa árvorefobia. Eu falo é uma árvorefobia. Não me diga que a gente perdeu. Tá, peraí. Nós perdemos o título para Cuiabá de Cidade... Campo Grande. Não, para São Paulo. São Paulo. Estou chocado em São Paulo. Exato. Porque o Cuiabá não pode... Pode ser que o Cuiabá não tenha preguiça de varrer a calçada. Tem preguiça de varrer. Não acredito nisso. Exatamente. Não, tem vários. Minha gente, não. Vai tampar a fachada da casa, do prédio, do condomínio. Nossa, é triste. Não estamos inconformados com essas coisas. Comércio. Trago verdades. São vários quesitos. É um pouco histórico-cultural. Você vê que o Cuiabá também, né? Nossa herança portuguesa. Essas vielas estreitas. Já não tinha espaço para as árvores. Então, já tinha uma... Eu falo que já tinha uma árvorefobia, né? Você vê que muitas pessoas têm medo. Ah, vai cair um galho. Ladrão vai subir em cima e pular a minha casa. Vai estourar a calçada. Vai estourar a calçada. É poste, é fio. Então, você vê que é um medo mesmo. Tipo, não querer ter uma árvore próxima. Principalmente em calçada, sabe? E, por exemplo, quando a gente pensa também... Você vê, a gente está no meio do Cerrado, né? Vizinho do Pantanal. Ao norte tem a Amazônia. Esses três gigantes biomas que é aqui do Brasil. E maiores biodiversidades do mundo. E você vê que as árvores que a gente tem como tradição, né? Lembrança cultural é a manga e o caju. São duas plantas exóticas. Caju do Nordeste e manga da Índia. Você vê que a gente não tem uma identidade ligada a nossos biomas, né? O nosso Pantanal, o nosso Cerrado, assim. Mais ou menos, assim, o que a gente pode lembrar, assim, que tem aqui em Cuiabá ou com Baru? E você vê que a gente pouco consome essa castanha, né? Que é a castanha do Cerrado. Por exemplo, lixeira. A gente vê muito em pinturas de artista plástico. Mas difícil é ter no quintal. É, verdade. Então, você vê que a gente não tem essa conexão das nossas espécies nativas com nossos quintais. Nosso cotidiano mesmo, sabe? Se a gente ligar, tipo, desde o Porto, né? Da 15 de novembro, Prainha, Bruto C.P.A. Você cruza a cidade toda. O grande fluxo. Todo o centro político. Quente, né? Barulho quente. Então, acho que um verde ali, claro, traria uma... Amenizava todos esses entraves, né? Todos esses... A gente fala que é uma agressão urbana, né? Aos olhos e a nossa... Todos os sentidos. Por exemplo, assim, tipo, claro, é uma briga política, né? Você vê que fizeram sem planejamento nenhum. Retiraram o pouco que a gente tinha. Você vê algumas árvores foram plantadas. Algumas ali possivelmente podem ter nascidos, né? E você vê que também não foram bem cuidadas. Eu lembro, tipo, você vê algumas árvores sendo cortadas. Algumas doentes. Com praga vai perdendo. Não replanta. Não planta a espécie adequada. Então, como eu falei, assim, tem herança cultural. Tem agora essa herança política. E você vê, as pessoas não gostam, não querem ou não sabem cuidar. Não sabem qual espécie plantar. Às vezes tem até a boa intenção. Mas você vê, existem grandes erros, né? Nessa boa intenção, né? Tipo, na espécie, no jeito que planta. No substrato. Como conduzir. Como podar. Então, você vê que são conhecimentos e informações que até eu mesmo não tinha. E nesses últimos cinco anos adquiri. Eu vi que não é assim simplesmente plantar e colocar dentro do buraco que ela vai virar alguma coisa, né? Até então, na faculdade, no mestrado, eu plantava também em saquinho e deixava na casa de vegetação. Tipo, nunca tinha plantado, tipo, num ambiente urbano, né? Eu até plantei na floresta, mas você vê que você planta, avalia ali durante seis meses e um ano. Aí eu já perdi o contato, né? Você vê que o ambiente urbano é completamente diferente. E, por exemplo, o Cuiabá, como outros centros urbanos no Brasil, você vê que é um ambiente muito seco, muito quente, muito ensolarado. E você vê que a gente tem um grande artifício, que são as árvores do Cerrado, né? Que estão, elas estão adaptadas a esse tipo de ambiente que a gente poderia estar utilizando na arborização urbana. Mesmo aquelas que derrubam folha, a gente sabe, no inverno, a gente mais precisa de sombra, né? De umidade no ar. A gente consegue consorciar, né? Plantar árvores de sempre verde, de sempre sombra, junto com essas que perdem as folhas, né? Que a gente vai estar tendo ou sombra, ou flores, ou frutos, atraindo também passarinho, insetos, borboleta, beijar flores. Isso também é uma coisa muito importante, né? Essa arborização, esse paisagismo urbano tem que estar em harmonia com o entorno. Por isso, a gente deve utilizar plantas nativas do local, do bioma, em vez de estar importando espécies exóticas pra dentro da nossa cidade. Que é o que a gente faz, geralmente, né? É, se você olhar no jardim, é 99% são plantas exóticas. Pois é. Triste. E, Marcelo, é assim, pra mim é impossível a gente não falar de árvores, não falar da principal avenida ali de Cuiabá, sem lembrar do Morro da Luz. Ah, legal, bem legal. Lá tem pau-brasil plantado, tem árvores raras plantadas ali. Você vê que o centro foi muito ocupado no passado, era aquela vida ativa, comércio, tinha casa, gente morando. Isso também é muito importante. Toda região, todo bairro tem que ser misto, sabe? Não só moradia, não só trabalho. Tem que estar gente morando e trabalhando ali pra gente ter ocupação 24 horas, né? Gente circulando 24 horas. E o centro, você vê que perderam as casas, só tem comércio. Seis horas da tarde o centro morre. Então, tipo, fica espaço de ninguém, né? E você vê que o Morro também era um importante, quando eu fiz a reportagem, conversei com alguns moradores, né? Levanta a história do passado, né? E você vê que era um caminho da roça. Tinha local de trabalho, de estudo, todo mundo atravessava pra ir pro centro ali, centro histórico, onde muita gente morava ou trabalhava também. Tipo, tinha uma circulação. Você vê que nas escadarias ali tinha casa, tinha comércio. Até conversando com outro colega seu de trabalho, que é o Elias Neto, a gente foi gravar lá, um querido. Ele falava que às vezes eles faziam serenatas, os jovens tocavam violão, coisa mais. Infelizmente, boa parte, você pegou essa época? Não. Pois é. E aí foi abandonando, perdeu essa circulação de pessoas e virou esse abandono. E é bem legal falar do Morro da Luz, né? Tem até estudos do FMT sobre fragmentos de floresta urbana. Você vê que ali realmente tem e tinha uma riqueza maior de espécies nativas e que aos poucos foram se perdendo, né? Por degradação, lixo, incêndio, né? Esse povoamento de... esse número de pessoas circulando. E também a gente pode ver, assim, de duas espécies, outras também é importante a gente falar sobre floresta urbana, espaços urbanos, são espécies invasoras. Tipo, lá tem manga, mangueira, já grande, robusta. E você vê que embaixo da manga não cresce, não germina e não cresce outras espécies. Por exemplo, espécies nativas do Cerrado. E tem uma outra lá que chama farinha seca. Que ela também é uma albízia. Ela também é uma espécie exótica que veio, introduzida, é linda. Você vê muito nas ruas, você fala, ó, que árvore bonita. Mas você vê que ela também dominou esse espaço e também consegue a geração de espécies nativas. Você vê que a gente tem muito IP lá, muita arueira, muito louro, que são espécies nativas. Tem aquela florada bonita, todo mundo gosta. Mas aos poucos elas vão desaparecendo, né? Então, pra gente manter aquele morro ainda verde, né? Vivo. Então, a gente precisa, tipo, interver nesses locais. Não só lá como outros espaços urbanos, né? Aqui em Cuiabá, qual que é a preferência das pessoas? Quando ela pensa em fazer um jardim bonito, quando ela pensa em fazer um paisagismo ali. Seja em condomínio, seja na própria residência. O que é que o pessoal quer? Qual que é o gosto popular aí das pessoas? Palmeira. Palmeiras. Meu Deus, é impressão minha ou a tristeza desse defensor da floresta com relação a isso? Ah, sim, é difícil, assim, defender a árvore, defender a palmeira. Acho que, assim, cada um tem seu espaço. Por exemplo, assim, uma coisa que... Por que as pessoas preferem palmeiras? Primeiro, você já compra grande. Já tem essa disponibilidade, assim. É mais fácil encontrar palmeira, vender palmeira, falar sobre palmeira. E aí você vê, é proibido montar palmeira encalçada. Tá no decreto urbano de arborização de Cuiabá do ano de 2012. Já tem 11 anos de decreto e você vê, as pessoas não conhecem e não respeitam. Por exemplo, palmeira, ela não vai fazer sombra. Vai crescer sempre ereto, vira um poste na hora que você olha na frente dela. Se cai uma folha, às vezes uma folha grande, tipo uma imperial, que você vê muito, faz um estrago, machuca alguém, quebra um carro. Por exemplo, às vezes o ápice, né, quando tá plantado debaixo de fiação. Como que você poda uma palmeira? Ela vai levar o fiação embora. Então, já começa aí, não plantar palmeira na calçada, plantar árvore. Aí, às vezes, tem um espaço... Às vezes não tem fiação, né, tem um espaço enorme pra árvore desenvolver. Planta espécie pequena, então planta uma espécie mais ou menos e também poda, né, faz aquelas podas drásticas, ou seja, não vamos ter sombra nunca. Aí, você vê, pelo menos nos condomínios, a gente tem um pouco mais de regra e legislação. Tem que ter árvore. Às vezes, pecam também pela escolha da espécie, por falta de conhecimento e informação também. Não é valores que influencia? Ah, não. A palmeira não acaba sendo mais barata? Muito mais caro. Ah, é mesmo? Muito mais caro. Do que uma árvore? Do que uma árvore, exatamente. Muito mais caro. Às vezes, dez vezes mais. Olha só! Ou até mais, dependendo do tamanho da espécie. Então, por exemplo, no jardim na frente da casa, geralmente você vai querer ter, né? Você vai querer valorizar, né? Dar aquela imponência, né? Dar aquela... Criar aquele status social da palmeira. Então, uma preferência estética? Sim, estético. Sem dúvida, sem dúvida, estético. Aí, comparado com árvore, né? Às vezes, árvore, tipo, é difícil de conseguir grande. Ou, às vezes, por exemplo, até no transporte. É mais fácil transportar um lápis, né? Do que, de repente, uma couve-flor grandona. Nas cidades do interior, e daí eu já vi algumas, Marcelo, as pessoas ainda mantêm, por exemplo, nas avenidas principais, o plantio de árvores frutíferas. Também, também. Você acha que funciona nos grandes centros, como Cuiabá, por exemplo? Então, eu vim muito da escola do decreto. Trabalhei num projeto que a gente seguia muito o decreto, pra Cuiabá. É um decreto simples, mas você vê que tem bons centros, sabe? Ele é bem sensato. É, por exemplo, nas ruas, nas calçadas, a gente não recomenda plantas, frutos carnosos. Por exemplo, manga, caju, uma goiaba. Já sugerem uma planta, tipo, de um fruto mais seco. Tipo, uma acerola, uma pitomba também dá pra você plantar em calçada. Lembra disso lá? Pitomba, amora também a gente consegue. Até mesmo uma manga, né? Você pode estar plantando num canteiro largo, numa praça. Eu me lembro muito, porque nas cidades pequenas do interior, aí, de Mato Grosso, eu já vi muitas coisas assim, né? Ah, são cidades novas, pequenas, planejadas, né? A gente consegue... É possível fazer isso. É possível. Aqui tem mais isso. Tem mais planejamento, né? Eu acho que as pessoas querem, né? E aí, hoje em dia, tipo, cidade grande, né? Cuiabá, assim, é difícil você ter, tipo, um espaço, assim, que realmente a prefeitura vai tomar conta, né? Você vê iniciativas de pessoas que estão arborizando o seu entorno, uma praça, uma avenida. Eu acho que é até melhor, sabe? É mais benéfico, assim. Eu acho que a população tomar frente e falar, não, vamos arborizar essa praça. Vamos cuidar dessa praça. Que é o objetivo também, sabe? Aqui em Cuiabá, a gente já tem movimento nesse espaço? Eu acho que as pessoas têm que querer, assim. Não basta deixar somente na iniciativa... Na voz do poder público. É, poder público, que não vai cuidar e também não tem nem perna, sabe? Não tem perna pra tudo. Essa demanda, todo esse trabalho. Nessa capital você vê alguma organização nesse sentido das pessoas? Sim, sim. Já vi umas três organizações fazendo isso. Até a qual eu trabalhava, que é o Projeto Verde Novo, a Autoria do Poder Judiciário. É, que é um projeto bem bacana, plantado, de distribuir mudas. Já tem cinco anos já de projeto. Já plantaram e distribuíram cerca de 150 mil. É, é verdade. Então, nos dois anos que eu estive lá, assim, realmente... E em vários bairros, né? Vários bairros. Nos dois anos que eu estive lá dentro, assim, posso falar... Não, a gente fez, aconteceu, trabalhou, plantou. Plantaram as sementes, sabe? Ainda estão plantando as sementes. Conheço, conheço o Projeto Verde Novo. Eu acho sensacional. É um trabalho de conscientização que necessário, né? Muito, muito. E é eterno. A gente não planta árvore durante quatro anos num bandato, né? A gente tem que pensar por 40 anos. Pois é, e Marcelo, eu quero aproveitar a sua vida aqui e também sua experiência. A gente sabe que como engenheiro florestal, você andou visitando ali o Pantanal. Estou observando aquele bioma rico. Já andei. Andando ali, coisa e tal. E pode falar pra gente com um pouco de propriedade. Como é que você sente o Pantanal hoje, né? O Pantanal passou por uma queimada tão intensa. Várias, várias situações de seca, de queimada, de tudo. Mas a gente se lembra de uma muito recente. Sim. Que foi ali em 2020. 2020, pavoroso. Pavoroso, essa é a palavra realmente. O Pantanal queimou e foi muito doído pra gente ver aquilo. Como que está a recuperação daquele bioma, a ação do homem ali. A gente percebe que o Pantanal, ele é famoso pela pecuária, né? A gente percebe que a pecuária é forte ali na região. Mas a gente vê também a agricultura, também se espalhando. Qual a consequência do turismo, qual a consequência dessa intervenção humana dentro de um bioma tão importante como o Pantanal? Como é que você sente isso? Exato. Sensível também. A gente vê assim, acho que cada episódio desse drástico, né? Eu falo assim que é mais uma gota d'água, né? Assim, o Pantanal, nesses últimos, pode dizer, nos últimos 20 anos, que eu tenho um pouco mais de noção, conhecimento dele, em inúmeros casos, por exemplo, as nascentes que abastecem o Pantanal, tá aqui no centro-norte de Mato Grosso. Então, você vê, se a gente não proteger essas nascentes, né? Mantê-la sempre viva, né? Com corpo d'água suficiente, né? Essas florestas que abraçam elas, né? Que vai proteger essas nascentes, ela vai acabar secando, diminuindo esse fluxo de água. Então, logo, o Pantanal vai secando também. Primeiro, água. A gente pensar também nas cidades, né? Que vivem, né? Que existem em volta desses rios, né? Por exemplo, Cuiabá, Varja Grande, Santo Antônio, você vê Cáceres, né? Barão de Belgaço. Barão de Belgaço. Você vê, já não tem um tratamento adequado de esgoto, né? Você vê, a gente joga tudo assim. Tudo lá. Gosto in natura nos rios. É esgoto, é lixo. Lixo mesmo. Geladeiras, fogões. Lixo tem tudo, já vi também. Nossa, já participamos de um... Assoreamento. É complicado. Pesca intensiva. Aí você vê, tipo, falta... Essa diminuição do fluxo de água. Então, você vê que o Pantanal foi secando, né? Você vê, um tempo atrás, até construir uma estrada, né? Que estavam cortando, tipo, um importante... Rego d'água que abastecia Ciamariana e Chacororé. Eu lembro de uma reportagem. Que tá sequinho. Tem bancos de areia muito grandes ali. E aí você envolve já esse diagnóstico local. Você vê que vai afetando o Pantanal, né? Aí você já vê mudanças climáticas, né? Muito seco. Muito seco num lugar, muito frio no outro. Enxurrada num lugar, seca no outro. E isso contribuiu tudo pro Pantanal chegar nesse ponto de crítico mesmo, sabe? De calamidade, como a gente pode dizer. E você vê, foi um ano muito quente, muito seco. Muita matéria orgânica ali no solo disponível. E você vê, alguma descuido com fogo, limpeza de pastagem. Virou aquele vendaval, né? Uma tragédia. Então, assim, você vê, tem inúmeros quesitos, né? Fatores que influenciaram a gente ter esse desequilíbrio em 2020. E que vai tendo... Ele vai desencadeando, né? Você vê que não é só aconteceu em 2020, né? A gente tem sequelas, né? Tem cicatrizes até hoje, né? Como que esse Pantanal tá regenerando, né? Que tipo de espécies estão regenerando. Se essas espécies estão se estabelecendo. Se a fauna tá conseguindo alimentar dela. Se a fauna tá conseguindo se reproduzir. E a gente fala... Todo mundo fala assim, ah, mas passou, a primeira chuva tá tudo verdinho de novo. Não tá, né? Visualmente tá verde, né? Mas se você olhar lá dentro, né? Em loco, assim, você já vê que tá outra realidade, né? Então, não é simples assim. Primeira chuva tá tudo verde de novo. Seu Instagram tá aparecendo aí, viu? Ah, sim. Fizinho do Marcelo. Segue lá. Atenda as pessoas. Atenda o nosso público aqui do Repórter MT. Vamos trocar ideia. É isso, meus amigos. A gente também quer com muito carinho agradecer a sua companhia aí do outro lado. Não posso ir embora sem antes pedir pra você se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho, pra que você seja alertado toda vez que a gente tiver um novo assunto aqui no Repórter MT. Fique acompanhando também as nossas notícias no nosso site, pra que você permaneça sempre muito bem informado. Aqui você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto, um novo entrevistado. Portanto, amigos, até qualquer hora. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais.